Rapaziada, vocês que estão pensando em comprar um Polo Sedan desse daqui, vocês podem ver que o meu está totalmente modificado. Você que está de olho em comprar um carro desse daqui, esse carro é muito brabo, hoje eu vou estar explicando algumas coisas que você deve saber sobre o Polo Sedan. Então se você vai comprar, você é dono e talvez não saiba de algumas coisas, hoje eu vou te passar algumas informações muito importantes. Salve rapaziada, firmeça total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente está começando mais um vídeo pesado na área, você que está interessado em comprar um Polo Sedan agora em 2024, não sei que ano que você vai estar assistindo esse vídeo aqui, não sei se é 2025, 2026, mas que seja. Você que está de olho em comprar um Polo Sedan, hoje eu vou passar algumas informações, tudo que vocês precisam saber sobre na compra desse carro. Então eu já peço para vocês na entrada do vídeo, já deixa seu like aí, vamos se inscrever no canal, ative o sininho, compartilhe o máximo e rapaziada, estralem no like aí. Esse daqui atrás aqui é meu Polo Sedan, que eu modifiquei totalmente. Então vamos lá, esse daqui é meu Polo Sedan 2008 1.6, esse carro aqui é um carro que eu curto muito, sempre quis ter um Polo Sedan, meu sonho era ter um carro desse daqui. Sonhei muito com esse carro aqui. Vocês que estão chegando agora, sabem que minha vida é muito corrida, trabalho em mercado, para quem está chegando agora e pensa que eu sou rico, não. Corri muito para chegar nesse carro, não foi fácil, ralei muito, trabalhei muito para estar chegando e você também pode. Então você que está de olho em um Polo Sedan 2008, agora em 2024, 2025, não sei que ano que você vai estar assistindo esse vídeo, hoje eu vou passar algumas informações que vocês precisam saber sobre o Polo Sedan. Esse daqui é um modelo etanol e gasolina, modelo Flex 1.6, 4 portas. Esse carro aqui, ele possui todas as portas elétricas, os vidros elétricos, porta-malas elétricos. Então cara, esse carro aqui é um mega carrão, a Volks caprichou muito no Polo Sedan. Para muitas pessoas aí que tinham dúvidas sobre esse carro aqui, porque eu vejo até hoje muitas pessoas com dúvidas sobre o Polo Sedan. Se é um dos melhores carros, se vale a pena comprar um carro desse daqui agora em 2024, eu falo para vocês que sim, super mega vale a pena você estar comprando um Polo 2008 agora em 2024. É um dos melhores carros, pode ser o hatch, pode ser o sedã, é o mesmo carro. A única coisa que muda do hatch para o sedã é que o hatch é menor do que o sedã. O sedã tem o porta-mala maior também, tem algumas partes maiores dentro do carro em si, mas é o mesmo carro, o mesmo motor. Aí muitos vão se perguntar, pô Gá, mas esse carro quebra muito? Vou falar para vocês que esse carro aqui não dá manutenção. Eu já estou há muito, já estou há quase 5 anos já com o Polo e ele não dá manutenção nenhuma. Esse carro não quebra, ele é um carro guerreiro, você pode ir para todo lado, ele não vai te apresentar nenhum tipo de problema. Você não vai ter aquela dor de cabeça que muitos carros você tem aí de sofrimento de manutenção. Primeira parte de manutenção que é o essencial que as pessoas procuram muito, muitas pessoas não gostam de comprar carro que dá manutenção. Então esse daqui é um ponto positivo desse carro aqui, ele não dá manutenção, o Polo é brabo. Sobre desempenho, esse carro aqui ele tem um desempenho incrível, além de ser 1.6, ele puxa muito. Então para muitas pessoas que tem o carro já 1.6, sabe o que eu estou falando, o 1.6 ele puxa muito, esse carro aqui ele tem uma força incrível. Ele anda muito, principalmente para ultrapassagem em rodovias aí, ele é um excelentíssimo carro, tem um desempenho muito top, isso daí vai favorecer muito a seu favor. Esse é o segundo ponto positivo, o carro muito forte aí, anda para caramba. Outra coisa que chama muita atenção nesse carro, como ele é um carro grande, lateral ele é um carro comprido, por ser sedã, ele tem um porta-mala ali muito grande, porta-mala elétrico também, para quem não conhece, para quem não viu ainda como funciona o porta-mala elétrico, ele funciona dessa forma aqui, eu estou com a chave canivete dele. A chave canivete eu tenho a opção de travar, abrir o porta-mala e destravar e abaixar todos os vidros do carro pela chave. Inclusive falei de como abaixar todos os vidros do Polo usando apenas uma chave. Isso funciona sim, mas vamos mostrar como que é o porta-mala elétrico dele, você aperta, ele já vai destravar. Rapaziada, então não liga aqui porque está solto, porque eu realmente tirei, porque eu estou fazendo algumas coisas ali, mas olha o tamanho desse porta-mala, é gigante. Eu esticando meu braço, ele não alcança ainda no fundo, então para quem gosta de viajar, para quem gosta de espaço no carro, esse daqui vai suprir muito suas expectativas de espaço. Dá para colocar umas duas, três pessoas deitadas aqui dentro tranquilamente, que o carro é bem espaçoso aqui atrás. Então eu gosto muito disso aqui, porque eu gosto bastante de espaço, que dá para guardar todas as suas coisas e aí você não passa sufoco também na hora de guardar as coisas no porta-mala. Então esse daqui é o terceiro ponto positivo, que ele é maior do que o Polo hatch. Gosto demais. Então o porta-malas elétricos, gosto demais de abrir o porta-mala pela chave, então eu acho isso daí muito útil, porque você não precisa ficar colocando a chave ali para rodar, para abrir. Simplesmente na chave você consegue fazer a abertura do porta-malas sem sair do carro também. Um terceiro ponto positivo que eu gosto muito desse carro aqui, esse carro aqui, para quem gosta de fazer modificação, é um excelentíssimo carro. Você vai encontrar muitas peças, muitas modificações para estar fazendo e qualquer modificação nesse carro aqui fica bonito. Inclusive fiz totalmente esse carro em casa, como vocês podem estar vendo aí que ele está totalmente modificadão, totalmente diferente. Montei ele na garagem de casa aí, gastando super mega pouco, para quem acha que eu gastei muito e muito dinheiro nesse carro, não. Você usando sua criatividade, você pode fazer coisas incríveis na sua casa sem gastar muito dinheiro. Então para quem gosta de colocar rodas, rebaixar, esse daqui é um carro essencial para isso. Ele vai ficar muito lindo e vai chamar muita atenção por onde você passar, hein. Já na parte de dentro aqui, que muitos têm curiosidade para saber, olha isso como que está meu carro pelo lado de dentro. Eu gosto muito, não é porque é meu não, mas eu gosto muito, é uma interna muito linda. E eu coloquei essa capa de volante aqui há pouco tempo, ensinei vocês como colocar também, como fazer isso daqui em casa. Então vale muito a pena, tem muito vídeo no canal, muito top aí, que vale a pena você estar conferindo. Mas olha esse painel aqui como que está. Olha isso. Pintei também o painel ali de beige, ficou brabo demais, curti. Então vamos mostrar aqui pelo lado de dentro, né, nas partes mais interessantes que vocês estão curiosos para saber também. Já na parte de dentro aqui, olha, para muitos que querem comprar esse carro aqui, que querem ter uma interna muito top, que querem ter já tudo no painel, querem saber tudo também o que tem dentro desse carro, para você não passar sufoco, ar-condicionado, direção hidráulica, luzes de teto aqui que clareia bem. Todas as partes de cima aqui tem espelho, luz, claridade, né, para quem gosta aí de sair correndo de casa e se produzir dentro do carro. Esse daqui é um carro que tem muitas luzes, tanto na parte de cima também, como vai suprir suas necessidades aí na visão também, porque esse carro tem uma iluminação muito top, misturada com azul e vermelho. Então as luzes da porta são vermelhas, a luz de painel azul, a luz do som aqui, os botões vermelhos e aqui no meio azul. Então a iluminação de portas são vermelho, que deixa uma cara de esportivo, gosto muito, a iluminação desse carro à noite é muito top. Tem a opção de você baixar a claridade também, caso você esteja com um dia de dor de cabeça e queira baixar um pouco da iluminação do seu carro, você consegue baixar a iluminação do painel do seu carro e de todas as portas, mano, é poucos carros que tem isso aqui, então isso daqui é exclusividade, hein. Para quem gosta de espaço dentro, esse carro é bem espaçoso, ele vai te confortar muito bem, então ele tem encosto ali para a sua cabeça, caso você esteja cansado, ele tem um encosto ali, né, aqui também tem encosto, aqui também, lá tem dois, então ele vai te acomodar bem, os banquinhos aí te agarra bem também, gosto muito, muito confortável pelo lado de dentro. Vai te passar tudo que você precisa na porta do motorista ali, já tem todos os comandos que você vai precisar baixar os vidros das quatro portas, travar, tem também aqui, aqui na porta aqui, retrovisores elétricos também, então para você ver que é um carro muito espaçoso. Questão de consumo que muitas pessoas têm curiosidade de saber, pô, mas será que vai beber muito, será que eu vou gastar muito? E como vocês podem ver aí, dá para ver um pouco da iluminação como que é, pega as partes vermelhas, azul, aqui é vermelho e nas portas são vermelhas também, consumo, que muitas pessoas gostam de saber sobre o consumo desse carro aqui, né. Rapaziada, eu falo para vocês que na cidade ele faz até 7, aí no etanol, e chega a fazer até 9 na gasolina. Na rodovia faz 11 no etanol e 12,5 na gasolina. Então para quem gosta de saber aí, a quilometragem que faz com cada combustível, que muda bastante, então são essas diferenças aí. Então é um consumo bom, é excelente, excelente mesmo. Então dá para andar de boa aí tranquilamente, se você não tiver o pé muito pesado para ficar acelerando muito, você vai andar de boa e vai ter uma economia de combustível muito top aí para o seu dia a dia. Isso daí é mais um ponto positivo, hein rapaziada. Outra coisa que o pessoal fica encucado aí, batendo a cabeça, se perguntando, será que o Polo é um carro confortável também? Muitas pessoas querem ter conforto, né, no seu dia a dia, para quem usa o carro diariamente, quer saber se o carro é confortável, como que é, tudo mais. Então, excelentíssimo carro de conforto, carro aí bastante confortável, você anda de boa, ele chaconhe bem. Não é um carro ali que fica balançando coisas no painel e nem em portas, ele não faz nenhum tipo de barulho do lado de dentro, fica tranquilo, você fecha todos os vidros do carro e você consegue andar em silêncio, em total silêncio. Então isso daí é um ponto positivo muito top, porque tem muitos carros que você anda com ele e ele começa a fazer barulho em tudo que tem, balançando porta, balançando painel. Então esse carro aqui, ele é bem acabado, ele é bem seguro aí nessa parte e não tem aí as partes de painel, parte de porta, parte dessas coisas aí, né, solto. E eu já andei em vários carros aí que passam em cada buraco, começam a balançar tudo, fazer aquele barulhão, né. Esse carro você não vai ter problema com isso. Então, mais um ponto positivo, coisa que o pessoal quer saber demais, né, os pessoal se perguntam pra caramba. Pô, gás, mas esse carro já te deixou na mão nesses 5 anos? Não. Se fosse um carro ruim, te falava, mano, é um carro ruim, já me deixou na mão várias vezes, mas não, nunca me deixou na mão. É um carro que não quebra, não vai te dar manutenção. Você vai ficar tranquilamente, você pode perguntar a qualquer mecânico se o Polo é bom. O Polo 1.6 é top demais, top de linha. Gosto muito desse carro. Ele não dá problema nenhum, você vai ficar tranquilo com esse carro, vai ser a sua melhor escolha pra 2024. Não sei se você vai estar assistindo esse vídeo em 2025, não sei que ano, mas é um dos melhores carros pra você ter. É um carro barato, que não é tão caro. Em questão de 30 mil reais aí você consegue comprar um carro que vai suprir todas as suas necessidades. Tendo tudo, sendo completasso, tendo o conforto que você precisa de um carro e pagando um preço aí que super compensa. Porque, velho, tem muitos carros aí que você paga muito caro e não tem nem metade do que o Polo tem. Então é isso aí, rapaziada. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Deixa muito like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos e compartilhe o máximo. Toma 1 a 30 mil inscritos, a gente vai bater. A gente não vai parar até bater 1 milhão de inscritos aí e muito mais. Então vamos que vamos, rapaziada. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou estar vendo todos os comentários de vocês e vou estar trazendo o vídeo relacionado ao comentário de vocês. Então é isso, tamo junto, é nóis e fui mesmo! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri